Oi pessoal, beleza? Adivinha onde eu estou? Falei por frente ao D.F. Plaza, Shopping D.F. Plaza Já há uns meses eu estava sentindo no coração de fazer vídeos visitando os shoppings aqui de Brasília Porque para nós é algo corriqueiro, simples, habitual ir ao shopping, passear, fazer contas, ir ao cinema Ou seja, para pensar que há muitas e muitas pessoas que estão em hospitais internadas durante semanas, meses, anos, acamadas e o grande desejo delas seria visitar o shopping ou então pessoas que moram no interior do interior do Brasil que às vezes a cidade mais próxima, a cidade pequena, não tem shoppings e essas coisas e o sonho dela é visitar o shopping Então através dos vídeos vou mostrar para as pessoas como são os shoppings como é que é por dentro e estamos agora em novembro chegando o Natal e as decorações de Natal já começaram vamos embora ali, centro de Taguatinga que é o D.F. Plaza que é PTG do outro lado Vicente Pires ali abaixo fica Unieuro então o Taguatinga Shopping fica adiante como ponto de referência que estão mostrar aqui já as decorações como estão olha que bonito com o bambu fica ali do outro lado ali subindo simbora tem o Pouchback eu já jantei lá com a família muito bom super recomendo aqui no shopping olha como está bonita a decoração de Natal aqui na frente bacana né? ali é a entrada dos carros centro por ali ali para baixo tem a saída dos carros né? vem por ali e vamos embora ficar atento aqui os saídos de pedestres olha que bonito hoje estou bem à vontade camiseta Bermuda, sandália Vai ficar bem à vontade Vamos embora, né? Esse outro lado ali também tem Caça gatinha E traga A conta a bonita Olha que bacana. Olha que bacana ali, cascata, aqui tem a clave, olha que bacana, espace cultural. Olha que bacana aqui, olha que bacana. Olha que bacana aqui, olha que bacana aqui. Biomundo, produtos naturais, tem que estar atrás dos produtos naturais? Aqui também. Não conheço bem aqui, confesso que eu gosto mais do Taguatinga Shopping. Deixa eu ver o que estou rezando aqui. 77. 1,76 de altura. Tá bom. As lojas aqui. Mostra o outro lado aqui. Olha que bacana. Eu acho que dá decoração, do outro lado. Olha que bacana. Olha que bacana aqui. Olha que bacana aqui. Olha que bacana aqui. Eu vou tirar foto Boné, tênis Boné, tênis Que a gente vai na rua Tá bom E aí Aliás, tênis Dias Clóxido Friz Aqui o Center Calçados. Papelaria, aqui tem a papel... E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 E aqui estamos encerrando Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto